Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu vou fazer esse vídeo aqui na minha casa para mostrar para vocês os dois modelos de aspiradores robô que eu tenho aqui na minha casa. Esse é o Midéia e esse é o Vap. Pelo tamanho deles, vocês já conseguem ver que o Midéia é bem maior, bem mais robusto e vem mais acessórios que o Vap. Eu vou falar os dois modelos que eu tenho, que eu posso falar pelos dias que eu coloquei eles para trabalhar junto e conseguir ver qual dos dois trabalham melhores. Então eu quero compartilhar com vocês esse vídeo hoje mostrando qual dos dois trabalham melhores e qual investimento melhor para que você aí que está com vontade de comprar um aspirador robô desse para poder ajudar vocês com esse vídeo. Bora lá então entender um pouco mais de cada um deles? O Midéia tem esse reservatório grande, ele tem além do filtro dele normal, ele tem esse filtro EPA aqui do lado e ele também tem o reservatório para água e para pó. Tem duas escovinhas e tem o carregador dele que eu deixo ele ali carregando, ele vai sozinho quando a carga dele acaba, ele mesmo procura a sua casinha para recarregar e voltar a trabalhar. É um excelente robô, é um excelente robô, gosto dele demais, super indico ele. O Vap, ele não tem a casinha, mas ele tem esse carregador, ele tem também as duas escovinhas, tem esse reservatório, mas não é para água, é somente para pó. E a tampa dele tem que ser retirada para tirar. Quando enche o reservatório de pó para fazer a limpeza, a gente tem que tirar a tampa. Aqui a gente somente aperta e ergue a tampa do Midéia. Agora eu vou mostrar ele como é por baixo. Agora querendo mostrar para vocês como é o Midéia por baixo. Ele vem com essas duas escovinhas, vem com controle remoto, como eu falei, vem com a casinha para ele ir sozinho para recarregar. E vem com esse reservatório de água, para depois ele passar o paninho quando ele acabar de aspirar todo o cômodo, o chão que ele acabar de aspirar. Esse é o Vap. Ele vem com esse carregador, com as duas escovinhas, vem com esse paninho que a gente precisa molhar daí, que ele não tem o reservatório de água, mas você molha o paninho e ele vai servir como mope. Ele vai passar o pano depois que ele também fazer todo o processo de aspirar todo o ambiente e todo o chão. Agora eu vou mostrar os dois funcionando aqui para vocês. Uma ideia também vem com dois paninhos desse mope, para quando a gente estiver lavando um, o outro estar limpinho para a gente usar. E também vem com mais duas vassourinhas extra. Já o Vap só vem com um paninho mope e só vem com duas vassourinhas. Então, até agora, pela avaliação que eu estou dando nos meus dois aparelhos, uma ideia com certeza está bem à frente. Ele, além de ser robusto, além de ser maior, ele vem bem mais acessório, facilitando por ter controle remoto, por ter a casinha para recarregar. Agora, vamos ver os dois trabalhando quais são os melhores. Agora, eu liguei uma ideia e vou mostrar para vocês que ele consegue subir sozinho no tapete. Vamos ver se ele consegue mesmo. E olha que bacana, olha ele limpando o nosso tapete. Eu nem estou tirando nem a mesinha, nem a minha poltrona e nem o meu aparelho de massagem aqui para os pés, porque eu estou fazendo somente uma amostra aqui para vocês de como ele consegue subir o tapete. E olha como ele limpa, como se eu tirar tudo, ele limpa tudo direitinho, pessoal. Olha que bacana. Bem bacana, né? Vamos ver ele subir novamente no tapete. Olha o chão ainda limpando. Olha como ele sobe com bastante facilidade no tapete. Ele limpa cada cantinho. Olha que bacana, pessoal. Olha ele voltando novamente. Agora eu vou colocar o VAP para ver se ele consegue subir aqui no tapete aqui. E vou deixar uma ideia aqui trabalhando um pouquinho nesse ambiente, enquanto eu ligo o VAP também. Vou mostrar ele indo aqui também na casinha aqui para vocês. Tchau. 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 Ele vai sozinho. Olha que bacana pessoal É fantástico Ver o Snick ir sozinho Pra recarregar Muito legal Agora vamos ver aqui Trabalhando aqui O nosso robô O VAP Que eu vou colocar o nome nele hoje pessoal Junto com vocês Agora O nome dele é Polenguinho Vamos ver se o nosso VAP Polenguinho subiu pessoal Olha que bacana Ele conseguiu Olha pra vocês verem Como que eles são bons Ele realmente limpa também Tanto o chão quanto os tapetes Ele foi ali Fazer um oi pro nosso Snick O nosso outro aspirador E tá limpando também Ele só não tem como você controlar ele Ele não tem controlador Ele faz tudo sozinho Olha que bonitinho Olha que bonitinho É muito bacana né pessoal Eu fico encantada com esses robôs Porque realmente eles fazem Muito bem a limpeza E ajuda bastante Esse ele não tem o controle Então ele faz tudo sozinho O outro tem como você programar Fazer como você quer que ele limpa Esse já não Esse ele vai passar em todo o ambiente Em todo o lugar onde você colocar ele Mas também fica bem limpinho Eu gosto demais De ver esses robôs aqui na minha casa Eles trabalhando Porque realmente Tanto o tapete quanto o chão Fica bem limpinho Eu vou colocar ele agora em outro ambiente Pra vocês verem os dois trabalhando juntos Olha agora O nosso polanguinho Está aqui ó Limpando todo esse tapete aqui Da minha sala de TV Olha que bacana Bem bacana né Pra vocês verem que ele sobe em tapete Esse tapete é bem alto Ele é peludo Então tem pessoas que falam Que esses aspiradores não são tão bons Que eles não limpam direito Quando o tapete é alto Pelo menos os dois que eu tenho aqui em casa Eu estou bastante satisfeito com ele Olha quem está chegando aí Subindo sozinho O Snig Vindo aqui Pra ajudar na limpeza desse tapete Que é bastante grande Pra deixar tudo limpinho E bem rapidinho E pra mim poder Estar mostrando aí pra vocês Olha que legal Bem bacana Pra vocês verem que realmente ele limpa Olha os dois aqui juntos Olha se cumprimentando Que gracinha pessoal Eu fico encantada Com esses robôzinhos aqui Trabalhando aqui O que vocês acharam? Gostaram de ver eles trabalhando assim? Então se vocês tinham dúvida Olha Uma ideia Ele tem um preço um pouco mais elevado Mas ele vem com mais acessório Ele é mais robusto O VAP Ele tem um preço Um pouco menor Mas ele vem com menos acessório Mas também faz um trabalho bem legal Limpa tapete Limpa o chão Agora eu vou colocar eles no piso Com os dois trabalhando junto Pra vocês terem uma ideia Agora os dois estão aqui no piso Fazendo toda a limpeza Olha que graça Ver os dois trabalhando aqui O meu chão não tá sujo Porque a casa tá limpa Mas sempre tem alguma poeirinha Alguma coisa, né? Ainda mais sala de TV Então eles realmente Olha Olha que graça Ver os dois trabalhando assim Eu super indico Essas duas marcas Porque eu tenho Então eu sei O que eles são capazes de fazer Se vocês aí estão na dúvida Pra comprar um Aspirador robô Essas marcas Eu super indico Realmente vale muito a pena Então eu vou parar Com o vídeo por aqui Pro vídeo não ficar tão longo Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Espero ter ajudado vocês Com esse vídeo E se vocês não é inscrito Se inscreva no meu canal Não esqueçam De dar um joinha Não esqueçam De compartilhar esse vídeo Pra que outras pessoas Também possam ver esses vídeos E não esqueçam Pessoal De estar sempre assistindo Meus vídeos E ativar o sininho Assim vocês não perdem Nenhum vídeo Que eu estarei fazendo Obrigada pelo carinho De todos vocês Até o próximo vídeo Um grande beijo No coração De cada um de vocês Tchau pessoal Ficam com Deus Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto